Fala galera ligada no canal beleza aí do santana mais uma vez e eu falei no último vídeo que ia falar fazer o vídeo falando sobre os três canais com a relevância no youtube falou relevância não quer dizer que os outros canais não tenho quer dizer canais que tem mais informações que me agradaram que eu assisti e que eu gostei canais que eu consegui absorver um maior número de informação foram esses três canais que eu falar pra você tá bom pra vocês em primeiro lugar o canal que mais me ajudou o canal do igor ronan mostrando é colocar em terceiro lugar o canal do igor ronan mostrando o canal que contou isso conta história dele fala sobre ciclos sobre dieta consultoria uma coisa né muita informação tá então pra você que está começando a treinar ou já tem algum tempo quer ter bastante informação esse canal é muito bom em segundo lugar um canal que já é conhecido um canal que já é bastante conhecido aqui no youtube mas tem bastante informação com relação a treino né você coloca lá treino de ombro aparece treino de bíceps aparece é o canal do will dentile né o mesa maromba na minha opinião um canal muito bom tá eu assisto bastante acompanha aí vou deixar o link aqui na descrição dos esses canais que eu vou falar que eu tô falando no caso em primeiro lugar é o canal do valdemar guimarães né é um canal que ele a maioria dos vídeos dele não tem edição alguns muitos são gravados com celular pouco são condição mas é muita informação né poderia colocar aqui também o canal do sardinha mas o canal do sardinha infelizmente não é todos os vídeos dele que eu acompanho né então mas também é um canal muito bom né também tem o renato o canal do renato cariani também que é muito bom tem o canal do scarpelli só que é um canal que já ele não produz mais vídeo né pro youtube não sei porque se alguém souber coloca na nos comentários e é isso beleza um vídeo rápido a só para concluir aquele raciocínio do ano do último vídeo beleza então se você gostou do vídeo deixa um like se você não gostou deixa um like mas deixa um comentário se inscreva no canal e falou